A temperatura nos últimos dias aqui em Goiás está daquele jeito. Os termômetros estão batendo aí na casa dos 37, 38 graus. E aí dá aquela vontade de tomar banho toda hora, lavar roupa, lavar vasilha. Faxinar a casa então nessa época, ah, é uma maravilha, né? A gente arruma qualquer desculpa para poder mexer com água e dar aquela refrescada. Mas aí você imagina o sol rachando desse jeito. A temperatura fazendo 37 graus e você não ter uma gota de água em casa. Essa é a realidade desses moradores aqui do Morada do Morro, aqui em Senador Canedo. Baldes, bacias, vasilhas estão servindo ultimamente para armazenar água. Eles estão há uma semana sem uma gota de água na torneira. A gente quer ajuda, porque a gente não tem água nem para beber. Ângela, acabou no 7 de setembro e aí não voltou mais? Aí não voltou mais, aí ela volta um pouquinho em tempo e não enche a caixa. Pouquinho em tempo quando? Quanto tempo? Das três da manhã às seis da manhã. Das três às seis? Das três às seis. Das três ali para ter umas seis, mas ao menos a gente costuma dormir, né? A gente costuma acordar. E quando eu acordo a água já está acabando. E essa água aqui, dá para encher sua caixa d'água? Não, jamais. Agora vem cá. A pia está dessa situação aqui? Está dessa situação. Aqui, ó. Olha, gente. Para o copinho aí. Ih, acabou. Acabou. Não dá nem para pegar um risquinho d'água. Não, não tem como. Vasilha para lavar aos montes? Aos montes. Ali fora tem uma bacia cheia. E eu vim em mais um setor aqui do Senador Canedo, o Nova Morada, que também está há uma semana sem água. Estou na casa da Lívia, que recebeu a gente, para contar que realmente desde o dia 7 de setembro não vem água para vocês. Não, desde o dia 7 de setembro. As vazias estão aqui, ainda assim mesmo que eu lavei o essencial, a minha casa como é que está, suja, não tem nem como limpar. Ou seja, lavar o chão é luxo para vocês? É luxo. Lívia, há quanto tempo vocês vêm sofrendo com esse racionamento? Porque há sete dias não vem água. Não vem água. Mas já tem alguns dias que vocês estão sofrendo com esse racionamento? Tem, tem. Já tem muito tempo? Tem muito tempo. Como que era? Desde a outra gestão, até hoje, é esse problema aqui nesse setor. Que não vem água? Não vem água. Eles falam que vai melhorar, vai melhorar. Inclusive, o Fernando Veloso, a proposta dele foi de não faltar água aqui. Proposta de campanha. É. E cadê a água? Eu queria saber, eu queria que ele entrasse e falasse com a gente, né? Porque na hora de pedir voto, fazer a campanha dele, ele foi bom, né? Na caixa da água da Lívia, tem água que ela está economizando, então na torneira da Pia tem. Mas a água que vem da rua... Não tem. Vamos mostrar que não tem. Vem cá, Sidney. Tem uma torneira aqui, ó. É essa aqui, né, Lívia? Posso abrir? Pode abrir. Mas não faz nem o barulhinho. Nada. Eita. Então, realmente, nenhuma gota d'água para os moradores de Senador Canedo. Nós temos esse problema a todo tempo. Quando é época de chuva, eles falam que não tem água porque o barro queima a bomba. Quando é época de seca, a culpa é da natureza. Mas entra prefeito, sai prefeito e a história nunca muda. É sempre a mesma. E nós aqui, a mercer do calor, numa pandemia onde não temos água para sequer lavar as mãos. Queremos água, queremos água, queremos água.